Aparta o general, neguinho! Respeita, mano! Vem, vem! Brota na VJ, diz não, bale do momento Brota na VJ, diz não, bale do momento Império do César é só moleque violenta É um soldado perigoso Perfume pra curra a banhe Traz de kit da Lacoste Puganas, skank e trapo Do jeito que as mulher gostam Pode instalar pro alto Porque hoje eu tô marrento Traz um break 3 de gold Que é a tropa dos treinos Ela me veio e joga a bunda Se amarrou no moneiro O pentão adaptado Coleção de armamento E se já é, já é E se valeu, valeu Território do César Tá igual o poliseu Nossa visão é grana E manter a mente sagaz Se quer guerra vai ter guerra Se quer paixão vai ter paz Tá tudo mara chuar E na maré tá mó lazer De banho mil e duzentos E a noite a cheiroque Os moradores tranquilos Porque o certo prevalece Parte é o general do César Vem do palácio ao B.S. E se já é, já é E se valeu, valeu Território do César Tá igual o poliseu E se já é, já é E se valeu, valeu Território do César Tá igual o poliseu Tá maluco? Esse, 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 esse Esse é o dois P do D.D. A parte da general, neguinho Respeita, mano Vem, vem Brota, brota, brota na VJ Diz, não, bale do momento Brota na VJ Diz, não, bale do momento Império do César É só moleque violenta É um soldado perigoso Perfume pra curra banho Traz de kit da lacote Puganas, skank e bravo Do jeito que a mulher gosta Pode instalar pro alto Porque hoje eu tô marrento Traz um break 3 de gold Que é a tropa dos treinos Ela me vê e joga a bunda Se amarrou no moreno O pentão adaptado Coleção de armamento E se já é, já é E se valeu, valeu Território do César Tá igual o poliseu Nossa visão é grana E manter a mente sagaz Se quer guerra vai ter guerra Se quer paz não vai ter paz Tá tudo mara chuar E na maré tá mó lazer De banho mil e duzentos E a noite a xeroque Os moradores tranquilos Porque o certo prevalece Parte é o general do César Vem do palácio ao BS E se já é, já é E se valeu, valeu Território do César Tá igual o poliseu E se já é, já é E se valeu, valeu Território do César Tá igual o poliseu Tá maluco? Esse, esse, esse Esse é o dois P do Dê E aí E aí E aí E aí E aí E aí